Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Onde você está? Difícil Difícil Debrou 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 Onde você está? Onde você está? Onde você está? Asectoplasma então também Obrigado Eita Será que isso é ESG? Sinceramente que eu não sei Speak to me Son of Devil Exorcizamos termos imundos Só sei essa parte Obrigado, 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 obrigado Onde você está? Mas a pergunta é um Vamp Lobo ou um Lobipiro? O que? Lobipino? Entendi Onde você está? Eu não sou seu amigo Deixei puto Você faz? Você faz? Moço não fala Comigo Onde você está? Onde você está? Onde você está? Nossa senhora Me passa aqui na rua Deve... Deve achar que eu estou matando a Erika Nossa, hoje a live está terrível De... De internet Qualidade já sempre foi ruim Qualidade já sempre foi ruim Uma boneca voodoo Isso é bom o que? Chamou o fantasma Tocar ele Desta Puta Coz O bicho está focando aqui Vem Esse mapa é uma merda mesmo Olha, mandou, mandou Olha, esse bicho está dormindo na boca As vezes não tem casa Olá, hello, what are you, what's your name? Olá Não sou eu também não Quem tá redando as coisas? Não tô, nada, né? Ah, Tioco Alô? O jogo tá dando uma saturadazinha já, viu? Não tô Pintou Pintou Morri Não Parece um negócio aqui Tinha que eu tivesse morrido Morri Tem 5? Sim É o nível 5 aí, Eric Onryu, Mareu e Yokai Ele não falou comigo, então não sei se vocês querem usar por base isso Então acho que não é o Yokai na minha opinião Maré ou um rio? Cara, mas não tô achando Ectoplasma? É não, mas acha digital Ah, tá Não, mas tem que... Pô, vamos fazer o seguinte Toma aqui ó, me dá uma lanterna aí Procura aí Lanterna? Toma aí Me dá uma caixa aí, espiritual Fala com ele então Lá 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 Onde você está? 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 O senhor não? Estão baforando O senhor está trancado O senhor está trancado O senhor está trancado Não desiste ainda não Vamos lá Se não tem Resposta Se não tem Impressão de tal Sobrou maré Vou votar Votei na maré O senhor está morto Onde é que é a porta? É aqui É, está na portinha aqui É do outro É do outro O outro O outro O carro Ah não Hoje Joguei e não rendeu não Ué, fogo jogador Bora 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 embora? É Não tem esse negócio Para fazer isso opcional não A Erica morreu É tirar foto Pedir para apagar vela Não tem como não No máximo No máximo Vem encontrar a silhueta Encontrar a silhueta ali é fácil Vamos lá Vai Tá lá Ah, não voltou ainda não Gabriel não voltou ainda não O Gabriel não voltou ainda não Volta aí agora Quem que tu voltou? Eu vou deixar o... Com o Rio. Porque eu... Eu perdi. Você tinha lanterna ali que tinha, né? Graças a Deus. É fácil aí. Só tem que achar o... Ih! Vou morrer. Sai fora. Fechou a porta. Morri. Por que que eu vou acreditar no Gabriel? Tá fechada a porta, querido. Tá fechada a porta, querido. É legal que eu compro contato. Não consigo entender. Vambora! Abriu, abriu. Ai gente. Vai atrás de mim, cara. Vai lá, não é fácil encontrar o Octoplasma lá? Ah, mas não chega hoje. 10x. Era quem? Yokai. Aí é foda. Nossa. Eu chutei um, você chutou outro. Os dois errou. Yokai faz o que? Yokai. Yokai responde a caixa. Menino falou comigo e não ganhou, pô. Eita. Cara, vamos mais uma. Vamos a saideira, pô. Nossa. Será da pintura? Peraí que eu olho. Yokai FM é nível 5. Resposta da caixa espiritual e desenho da lona. Só faltou a caixa espiritual. Recolhei saco de sal, orbe fantasma. E veio o ectoplasma contra a hora da morte. Eu vou levar a marreta pra dar na cabeça do filho da puta que mandei eu comprar esse aqui. E que eu não trouxe também, cadê? Eu trouxe o canelado. Ah, é. Mas cadê a marreta? Eu botei ela lá. Não veio, pô. Será que ela tá lá na casa? Me esperando já. Cara, eu vou levar. Vou falar com esse filho da puta de novo, mano. Nesse mapa aqui responde. Orbe de sal. Recolher sal, orbe fantasma. E o ectoplasma tá com 6E. Perferência. Perferência. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, alô. Eu não vou falar... É verdade, eu não vou falar inglês nenhuma vez. Só precisa que ele responde. Oh, a tela. Temou aí, hein? O negócio foi hoje aí Alô Ah, o primeiro que eu ando pousar Você quer jogar o jogo? Eu jogo Yu-Gi-Oh! Você joga o Playstation 5? Yu-Gi-Oh! Eu tenho A card exodia Deck Soltou um bafo Aqui em cima E até tonto Onde você está? Como você está? Quem você está? Você quer pizza? Seria a Fantástica América Você quer a KFC? Quanto de tudo? Entendi Vai É, passaram correndo aqui Olá Ooooooooh! Do you like High School Musical? Aí forçou, né? Eu acho que o bicho tá dormindo e não tem ninguém aqui Posso cantar pra você? O que que eu fiz? Só apareci O que é? O que é? Eita Tem 5 Tem 5 Ah, eu acho que Eu acho que foi Eu acho que foi O que é? Eu preciso da caixa espiritual Eu vou destruir você Não sei Eu vou destruir você estúpido Eu vou destruir você Eu vou destruir você Onde você está? Onde você está? Eu vou entender Eleve Agora você pode tentar cantar O que é? Eu vou destruir você Eu vou destruir você Eu vou destruir você agora já é ah tá mas que telefone que é esse precisa estar do lado pra ligar é o que agora que está fazendo isso aí? o que? o que? eu estou aqui falou comigo olha só só porque eu estou sem a caixa como é que você está? onde você está? canselheiro lafayette o que? o que? o que? ele está ver aviando onde você está? o que? o que? o que? tem que ter achado alguma coisa ainda é possível o fantasma anda de moto é o maloqueiro fantasma o que? acho que está ali você está embaixo? estou embaixo o que? 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 i é o do 6 e 8 minutos no echo atenção A luz de beira está funcionando ou não? Tá Estou na caixa de pizza Não escreveu nada ainda Não escreveu nada Estou lá na varandinha Estava na varandinha Nada Onde você está? Duas horas depois Quanto tempo você está? Onde você está? Onde você está? Onde você está? Não Fechei nada não É sério Eita Agora eu não sei se é SG Sei lá Vou colocar lá embaixo Esse negócio aqui Acho que está lá embaixo Embaixo azul Estão tudo apagados E aí 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 Voltou A velhinha A velhinha é melhor A gente quer estar lá embaixo Peguei esse quadro Vamos botar lá embaixo Tá Bora Dois Dois aqui Dois aqui Cinco aqui É acendeu Vou botar quadrilha Cinco pra cá Na planta Vou na TV O que? O que? Eu acho que é que o top plasma não tem porque eu não deixo... Cinco anos depois Ele ainda tenta Caraca Como é que você está? Você está fugindo, Gabriel Já bloqueou teu número há muito tempo Esperou Vamos procurar lá embaixo Eu acho que esse jogo é bugado demais Até pra funcionar bem Só pode Que nada É A minha bug Não tem nada Não faz nada Nenhuma obra Não aparece Ninguém encontra Não faz nada É o prefeito aqui de Lafayette Não dá pra botar nele não Acho que apareceu Alguém falou comigo Pode me ver Porque eu estou morto Algo do tipo Não tem pressão Não tem pressão Olha só No Nenhuma obra Eu não tenho pressão segura Ah Qualquer coisa a Erica já vai pular de poder Eu não quero ficar preso Eu não quero ficar preso Então tem nível 5 impressão Wraith Oni Goryu Onryo Gostam muito do seu sono Não gostam de ser acordado Se você despertasse o terapia Enquanto estiver acordado Falar com o Spirit Box Usar luz O que é FULU? É um equipamento Contrax não estará ativo Enquanto estiver dormindo FULU O que é FULU que falou? O que é FULU que falou? FULU Tipo um negocinho que você compra Lá na Na loja Ah tá E aí vou votar? Vou votar Pode Wraith também Só pra acabar Esse parte tá bugado demais Mano vou colocar um outro aqui ó Vamos ver que a gente tava certo Normalmente é Wraith Vamos continuar não? O secundário? Ah então vamos É só pegar saco de sal Os orbs E achar o negócio com o ectoplasma É hora da morte não É hora da morte não É silhueta não É hora da morte né? É É É mesmo Obrigado. Peguei um só. Então... Morreu. Escondi no armário na hora. Entra em mim. Vou ir morrer. Não tem pra onde ir. Não sei. Não tem pra onde ir. Saco. Tchau. Achou tudo? Achou um saco do sol. Do sol. Deve estar faltando um. É lá que ele encaixou. Deve estar lá embaixo. O quê? Vou morrer. Não. Não tô com vidro, não. Tchau. 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 Morri. Morto Na escada Eu não acredito que eu não estou com ectoplasma Vai lá conferindo Ele vai conferir ainda, é foda né Morreu Acreditou agora, me encara que eu não estava com o ectoplasma Eu falei, não estou, não estou, não estou Era Goryu, todo mundo errou Goryu Mas decepciona Goryu Você sabe qual que é o problema? Achou a impressão Gabriel, a Erica achou o nível 5 A gente não sabe o que significa funcionar o ESG Esse que é o problema O ESG, ele funciona da seguinte forma, pelo que eu entendi Você bota no lugar e ao invés de aparecer, sei lá, pesadelo, essas coisas Aparece realmente o fantasma Pois é, mas o que não apareceu se era ele? É que a gente estava perto e falou que só coisa assim não tiver ninguém perto Ah, então ainda tinha que ter uma câmera para monitorar essa palhaçada ainda Ah, vai te catar Tchau 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 Tchau